5 fatos sobre a guarda real britânica 1. Se eles rirem ou sorrerem em serviço, são multados. A multa é equivalente a R$ 1.400. 2. São treinados para desmaiar com descrição. Eles caem de bruxos com o intuito de causar o mínimo alvoroço possível. Os demais guardas continuam marchando como se nada tivesse acontecido. 3. Um guarda no seu posto pode se mexer a cada 10 minutos. Eles batem os calcanhares e fazem um trajeto de 20 passos ao redor da guarida. 4. Guardas femininas só foram admitidas a partir de 2017. 5. O icônico chapéu usado pelos guardas serve para intimidar os inimigos. A explicação é que fazem com que os soldados pareçam mais altos. Para mais vídeos de curiosidades, inscreva-se em Fatos Surpreendentes.